Estamos num momento muito difícil de nosso país. Infelizmente, na nossa história, a nossa democracia está sendo ameaçada, arrasada, pisoteada, por medidas inúmeras deste governo que aí está. Mas a questão, meus amigos, é a seguinte. Nós não podemos cair mais nas provocações do outro lado. É preciso que a gente busque realmente as discussões sérias, fundamentadas às discussões das reais pautas para o campo progressista. Ficarmos batendo boca com quem já está com a cabeça feita ou fanatizada não nos leva a lugar algum. Até que ponto vale a pena batermos boca ou batermos de frente com esses fanáticos, com essa gente que está torcendo, simplesmente torcendo, não está mais fazendo debate político, e sim promovendo o debate da raiva, do desgaste, do desconstruir a imagem pessoal do outro, do ofender. Esse tipo de postura não dá mais para a gente alimentar. E não alimentar elas é ignorar quem tem que ser ignorado. Muitas vezes a gente dá voz para pessoas que não nos acrescentam rigorosamente nada. Seja no debate político ou em qualquer debate, em qualquer área da nossa vida. A gente precisa saber silenciar quando a idiotia toma conta. É difícil? Realmente é. Mas a gente vai ter que ter um exercício de silenciar para algumas pessoas, para alguns momentos. Porque não adianta em nada ficarmos batendo boca. É entrar no jogo deles. É entrar no jogo de quem não quer construir. Então, a gente que tenta a forma para o debate. E não deixar que o adversário, ou que os adversários, ou que esses oportunistas, tomem a rédea do debate. Senão, a gente não está agindo da maneira que nós achamos que devemos agir, que é a maneira inteligente. Temos que trazer, quando confrontados, dados, informações, e não perder o equilíbrio jamais. Porque o que eles mais querem é que a gente perca o equilíbrio, para que a gente, então, perca a razão. E quem tem a razão, em qualquer tempo de luta, mesmo nos tempos mais sombrios, vence. Porque o tempo vai mostrar a essas pessoas que nós estamos certos. Temos que ter, vamos dizer assim, temos que ter, ponderabilidade dos nossos atos. Mas, ao mesmo tempo, também, temos que agir com sabedoria. E ser sábio não é somente ter conhecimentos. É saber aplicar o conhecimento que você tem, que nós temos, em qualquer momento das nossas vidas. Inclusive nesses que requerem, sim, muito da nossa sabedoria. Bom, meus amigos, é isso. No meio de tantos chorumes, se esse vídeo me ajudou, se isso me ajudou, se essa conversa está lhe ajudando, está fazendo você pensar. Se você acha que é relevante, compartilhe e passe adiante. Aperte o botão aí do like, comente, que é muito importante, e que a gente possa começar a promover, aos poucos, um debate mais saudável aqui nessa rede, que está tão poluída de tanta coisa ruim, de tanto ódio, de tanta discriminação, de tanta coisa que, enfim, faz parte, infelizmente ainda, da nossa humanidade. Mas que a gente tem que lutar, e lutar principalmente contra nós mesmos, não só com os inimigos externos.